A CIDADE NO BRASIL 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 disse hoje eu quero lhe falar sobre a graça de Deus esse pode ser um assunto que você pensa saber tudo porque já ouviu muito e talvez saiba talvez não, mas eu aprendi muito da graça de Deus alguns anos atrás que eu não sabia antes que foi verdadeiramente e com certeza um ensinamento de muito proveito para mim primeiramente Zacarias 4,6 diz não é pela força nem pelo poder mas pelo meu espírito diz o Senhor agora na verdade eles estavam falando sobre um projeto que eles precisavam finalizar e eles começaram a dar andamento àquele projeto e estavam tentando construir um prédio que seria a construção do templo ou o prédio da igreja mas aquele projeto já estava em andamento por um longo tempo e eles continuavam enfrentando a oposição do inimigo você já teve um projeto na sua vida em que teve que enfrentar a oposição do inimigo? nós precisamos entender que a graça de Deus precisa e ela deve ser o poder por trás de tudo o que fazemos ela precisa ser a motivação de energia e também a força em nossas vidas a graça de Deus Efésios 2,8,9 nos fala sobre a salvação como somos salvos eu vou ler o verso 10 para vocês agora diz assim porque é pela graça deliberada a graça é deliberada e a Bíblia amplificada diz que a graça deliberada de Deus é o seu favor imerecido então a graça significa isso mas significa muito mais ainda é pela graça deliberada ao favor imerecido de Deus que você é salvo libertado do julgamento e feito participante na salvação de Cristo através da sua fé então a salvação vem pela graça pela graça de Deus e ela é recebida através da fé você não é salvo pela fé você é salvo pela graça pela graça através da fé pela graça através da fé e tem que ser dessa forma porque se você parar para pensar por um minutinho se não fosse por Deus nos dar a sua graça para crermos como nós poderíamos sequer crer nisso a que dedicamos as nossas vidas eu nunca vi Jesus na cruz você já? eu já vi imagens disso mas nunca o vi eu nunca vi o céu se você falar sobre isso ao nível natural alguém conhece mentalmente ou pelos seus sentimentos o céu com absoluta certeza de 100% é por isso que as pessoas que andam pelas suas mentes enfrentam uma grande dificuldade em aceitar a mensagem simples do evangelho porque para ser honesta não é algo da sua cabeça mas é do coração e se você for como eu sou você dirá bem, eu sei que ele morreu por mim bom, eu simplesmente sei eu sei que eu vou para o céu eu sei como eu sei disso bem, eu sei como eu sei disso bem, eu sei eu não sei como eu sei mas eu vou e para aqueles que possuem uma convicção vocês serão bem diretos ao encarar alguém dizer assim aí é o Senhor e quer saber é porque a graça de Deus nos capacita a crermos mas nós não podemos levar as pessoas a acreditarem independente do quanto você ama a sua família que ainda não recebeu a Cristo você não pode forçá-los a crer é por isso que você deve orar e deixar Deus fazer a obra porque Deus pode se revelar para eles a qualquer momento desses e quando ele o fizer não importará se eles desejarão acreditar ou não quando Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco e aquela luz brilhou ao redor dele e o poder de Deus até o derrubou do cavalo Jesus disse para ele por que você está perseguindo a mim? agora na verdade não fez muita diferença depois disso se Paulo queria crer ou não a graça de Deus foi revelada a ele e mais do que qualquer escrito do novo testamento Paulo ensina e fala a respeito da graça porque ele sabia o quanto ele foi um carrasco podre ele sabia os erros que cometeram e mesmo tendo um grande zelo era um zelo sem conhecimento ele era um religioso mas não é interessante que Paulo foi um homem religioso e mesmo assim Jesus disse para ele porque você persegue a mim então às vezes com a nossa religiosidade nós não estamos realmente andando pela fé você pode ir à igreja a vida inteira e não ter nem um pingo de fé amém então pela graça através da fé você é salvo é um dom de Deus não por obras isto significa que você nunca conseguirá fazer obras boas o bastante para merecer a salvação querido se você deseja ser salvo um dia mas está esperando colocar sua vida em ordem um pouquinho sabe você está com uma mentalidade totalmente errada porque quanto mais bagunçado estiver mais Deus gostaria de se envolver na sua vida e derramar a sua misericórdia sobre você ele quer aproximar você dele quanto mais bagunçados estivermos maior será a glória quanto mais bagunçados estivermos mais gratos nós seríamos glória a Deus eu quero lhe perguntar quem amará mais um pequeno ou um grande pecador bem o grande pecador pela graça sois salvos através da fé essa salvação não vem de vós não é pelas suas obras não é pelo seu próprio esforço mas é dom de Deus não pelas obras não pelo seu trabalho não é pelo cumprimento das demandas da lei é por isso que quando você diz para as pessoas você acredita que vai para o céu elas dizem eu tento ser uma pessoa boa então percebemos que elas não entendem a salvação ou quando você diz para alguém você acredita estar indo para o céu e ele diz bem eu vou à igreja eu odeio essa resposta eu vou à igreja bem e daí eu posso ficar o dia inteiro na garagem isso não me fará ser um carro amém Jesus morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus pudéssemos ter intimidade com Deus e pudéssemos ter comunhão com ele para que pudéssemos nos habitar em família amém para mim é muito interessante quando as pessoas veem o altar para receber a Cristo não acontece sempre mas na maior parte do tempo sem que ninguém lhes diga nada elas começam a dar as mãos e até mesmo se abraçarem é como se elas já começassem instintivamente a saber pela obra de Deus em seus corações que gente nós somos uma família legal né deixa eu repetir isso pela graça sois salvos através da fé e isso é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie agora o verso 10 diz pois nós somos criação de Deus e obra dele recriados em Cristo Jesus somos recém-nascidos ou nascidos de novo para que nós pratiquemos as boas obras as quais Deus predestinou planejou de antemão para nós antes mesmo do tempo para que pudéssemos andar nelas vivendo a vida boa que de antemão ele preparou para podermos viver nós estamos aqui no Egito numa vida aprisionada ao pecado e Deus já preparou essa vida tremenda e maravilhosa para nós que está aqui na velha aliança eles chamavam isso de terra prometida agora ele chama de uma vida boa agora não é por causa das coisas boas que fazemos que Deus nos dá esta vida ele não fez isso porque somos bons ou maus ele é bom e quis fazer isso simplesmente ele proveu uma boa vida para nós mas aqui diz claramente que antes de podermos entrar nisso nós precisamos nascer de novo nós somos a obra de Deus a sua criação recriados em Cristo nascidos de novo para que possamos praticar essas boas obras que ele preparou para nós para então podermos viver uma vida boa veja a única maneira de você entrar nesse esquema a única maneira de você entrar nessa coisa de reino de Deus nessa coisa de nova vida nessa coisa de justiça paz e alegria nesse conhecimento de que Deus te ama e que você irá para o céu você precisa estar recebendo a Cristo como Salvador você precisa crer que ele morreu por você que derramou seu sangue por você que ele pagou a sua dívida ele foi o seu substituto ele tomou o seu lugar uau por que será que Deus faria isso por um monte de pecadores porque ele é bom e porque ele quis assim e porque ele é misericordioso e porque nós não poderíamos nos ajudar não importa o quanto tentássemos nós nunca poderíamos ser bons o suficiente mas a graça de Deus é suficiente porque a Bíblia diz onde abunda o pecado muito mais super abundou a graça você diz bem eu posso acreditar que Deus salvou você Joyce mas você não sabe o que eu já fiz não importa talvez você necessite de mais graça mas isso não importa porque não importa a quantidade de pecado que você tem Deus tem mais graça do que você tem pecado quero que você entenda isso nesta noite você não é uma outra classe de pecadores você não pode ser pecador demais a ponto de não poder ter um relacionamento com Deus através de Cristo você não pode ter pecado demais por muito tempo ou grande demais porque onde o pecado abundou ou seja onde há pecado demais muito mais a graça de Deus ela superabunda a Bíblia diz que a mulher que era uma prostituta e tinha vários demônios que acabou lavando os pés de Jesus veja ela foi uma pecadora terrível veja a mentalidade religiosa diz assim bem você não era só uma pecadora você era especialmente uma perversa pecadora Jesus disse bem vou te dizer algo vamos fazer isso dessa forma qualquer um de vocês aqui que não tiver nenhum pecado venha e atire a primeira pedra veja ele não estava falando sobre um pecado dez pecados não tem nada a ver com pecados pequenos ou grandes pecado é pecado e ponto você nunca será bom o suficiente para viver na presença dele pelo seu próprio esforço a cada dia nós precisamos da misericórdia de Deus e eu sei disso porque a bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã porque ela se renova a cada manhã porque nós acabamos com a do dia anterior quando para cada um de nós termina o dia nós já usamos cada gota da misericórdia de Deus e graças a Deus ela se renova a cada dia aleluia nós sempre esquecemos o quanto Deus é bom gente pela graça através da fé você é salvo é um dom de Deus não por obras não pelas obras você diz ok eu entendi então vamos continuar Colossenses 2.6 agora diz aprenda a caminhar da mesma forma que você recebeu a Cristo pense sobre isso como você recebeu a Cristo pela graça por fé não por obras não pelo meu esforço não pelo que faço para que ninguém se glorie ok como eu devo caminhar como eu devo viver como eu devo viver essa vida desde o momento em que eu saio do Egito até entrar na terra prometida e depois viver nela da mesma forma que fui salvo Colossenses 2.6 da mesma forma que recebestes a Cristo é a forma que vocês devem viver da mesma forma devem viver cada dia da sua vida pela graça através da fé e isso é um dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie se você quiser ter uma vida doce comece a viver pela fé um dia de cada vez um dia de cada vez porque sabe quero lhe dizer uma coisa a graça não chega sabe até você precisar dela e você não precisa dela enquanto não toma um passo agora nós estaremos falando sobre muitas coisas interessantes mas as pessoas estão tão temerosas de andar pela fé de tomarem passos e o coração está pedindo para que façam algo e a mente delas está lutando para que não façam isso e façam outra coisa eu não me sinto pronto eu não tenho necessário eu não sei eu preciso fazer algo aqui dentro eu sei que eu sei mas aqui eu não consigo aqui eu sei mas aqui eu não consigo sabe vamos lá aqui dentro eu sei o que eu tenho que fazer mas aqui eu não consigo é por isso aquela canção que eu pedi para que eles ensinassem especialmente aquela canção você me levanta para ser mais do que eu posso ser porque isso está absolutamente certo Deus requererá que você seja mais do que você pode ser ele requererá que você faça mais do que você pode fazer que você dê mais do que você pensa que pode dar sacrifique mais do que você jamais pensou que podia sacrificar e você estará pronto a fazer o que precisa ser feito mas você não sentirá vontade de fazer até dar o primeiro passo quanto quando Josué estava se preparando para fazer os israelitas atravessarem o Jordão do outro lado só água tinha que passar para o outro lado do Jordão sem barcos sem esquis sem tubos internos sem jet skis nada o que nós vamos fazer a bíblia diz que quando eles colocaram os pés na água eles passaram sem olhar os pés quando os israelitas marcharam do Egito Deus os fez marchar em direção ao mar vermelho a bíblia diz que existia um caminho mais curto mas Deus de propósito os fez passar pelo caminho mais longo você consegue entender que pode haver um atalho para você e você sabe disso e isso pode te tirar do sério porque você sabe que Deus pode livrar você facilitar a sua vida mas você sabe que Ele não vai fazer isso e você não consegue entender porquê vamos lá eu ficava com tanta raiva de Deus porquê eu sei que o Senhor poderia fazer isso porque o Senhor não faz isso para mim ah mas não nada de facilitar para mim então eu ficava com ciúmes e inveja das pessoas que pareciam conseguir tudo o que elas queriam tão facilmente o que? o que? o que? você ocultou um dia de manhã e não tinha mais vontade de fumar? ah com certeza não foi dessa forma comigo não eu precisei sofrer 30 dias desesperadamente gente vamos gente ah você ama fazer exercícios bem isso não é maravilhoso Deus por favor me ajuda sem atalho nenhum para Joyce Meyer sempre foi pelo caminho mais longo e difícil sabe por que a Bíblia fala que Deus os guiou pelo caminho mais longo porque ele sabia que eles não estavam preparados para viverem na terra porque a Bíblia diz que eles não estavam prontos para a guerra espera um minutinho estamos falando da terra prometida você não entende aqueles inimigos no deserto não eram em nada comparados com os inimigos que se encontravam na terra prometida você pode derrotar o Golias e ficar surpreso e saber que ele tem um irmão e um monte de primos sabe gente você pode derrotar o gigante e descobrir depois de umas duas semanas que na verdade o que fez foi aborrecer os outros nove irmãos dele oh vamos eles vieram marchando do Egito eu acho que provavelmente cheios de si mesmos porque Deus os tirou de lá com uma grande vantagem eles pegaram tudo que o povo tinha todas aquelas coisas joias e todos aqueles milagres que Deus fez as rãs as moscas e tudo mais até que finalmente o faraó disse livrem-se deles deixem-os ir então assim eles subiram em direção ao mar vermelho na frente deles o mar nós vamos voltar para o Egito não lá está o exército egípcio eles começaram a chorar e a Bíblia diz em Êxodo 14 que Deus disse a Moisés por que esse povo clama a mim diga a eles que marchem e entrem duas paredes de água e eles passaram sem molhar os pés ao invés ao invés de se preocupar e viver com medo eu quero encorajar você a orar a respeito de todas as coisas simplesmente ore a respeito de tudo que lhe preocupar e ao fazer isso estará abrindo uma porta para a graça de Deus se manifestar em sua vida e ao invés de se aproximar